O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do Partido União Brasil, anunciou ontem sua pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Na manhã desta quinta-feira, ele esteve em Pato Branco, onde, no auditório da Associação Empresarial, falou sobre suas propostas como pré-candidato aos jornalistas em entrevista coletiva, antes de dirigir-se ao público presente. Nós preparamos cinco propostas para transformar o Paraná e o Brasil. A gente está divulgando nas redes sociais e também eu tenho um site que a gente tem o detalhamento na área de combate à corrupção, segurança pública, geração de renda e emprego, saúde e educação e uma outra parte que é uma ideia de respeitar o indivíduo e também as famílias aqui no Paraná. Mas acho que o principal aqui, acho que é o histórico, porque é muito fácil você falar eu sou contra a corrupção. Todo político fala isso. Agora, quem de fato fez alguma coisa a respeito? E lá na Vajato a gente se expôs, assumiu riscos e a gente conseguiu fazer, a partir aqui do Paraná, a maior investigação contra a corrupção da história do Brasil e com repercussões mundiais. Ou seja, a gente escreveu uma página da história aqui a partir do Paraná. Quando eu falo, olha, também eu sou um defensor da gente ser mais rigoroso no combate à criminalidade. No Ministério da Justiça a gente mostrou isso. A gente foi para cima do crime organizado, na forma da lei. A gente conseguiu a redução, diziam que era impossível, mas a gente conseguiu uma redução dos indicadores de criminalidade. Assassinatos caíram 20% em 2019, que foi o ano da minha gestão, no Ministério da Justiça, em comparação com 2018. Então, as pessoas têm que dar uma olhadinha. Eu acho que o diferencial é exatamente isso. Ter ou não ter credibilidade para as pessoas acreditarem no que você fala.